O dia de Nossa Senhora de Fátima foi celebrado na paróquia que leva seu nome no bairro Palmeira, em Campina Grande, Paraíba. Na verdade, nós celebramos todas as aparições. Esta é a sexta e última aparição de Nossa Senhora em Fátima. Então, aqui em nossa paróquia, nós cultivamos todas as aparições, desde maio até agora. E é cultivando esta profunda devoção à Nossa Senhora de Fátima aqui em nossa região, em nossa cidade de Campina Grande. Mas unimos esta novena deste ano à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque o Santuário de Aparecida está em sintonia com o Santuário de Fátima em Portugal. Então, juntos, celebramos desde ontem Nossa Senhora Aparecida e vamos prosseguir até o próximo domingo com nossas celebrações em honra à Nossa Senhora de Fátima. E rezar o terço é uma tarefa diária dos cristãos. A devoção à Nossa Senhora de Fátima surgiu no ano de 1917, quando a Santa apareceu a três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, na Cova da Iria, em Fátima, Portugal. A devoção se estendeu até os dias de hoje. Para os fiéis, celebrar o dia de Nossa Senhora de Fátima é uma forma de renovar a fé através do pedido feito pela Virgem Maria, para que todos rezem o terço todos os dias. O dia da Santa na paróquia contou com celebrações durante todo o dia e novenas. Eu tive também a sorte, eu ensinava aqui, vizinho aqui da igreja tem uma escola, e eu ensinava nessa escola. E o Frei Raul era muito amigo dos diretores da escola, e nós, professores, fazíamos campanha e também trabalhávamos aqui também, na medida do possível. José Filho, para a Rede Vida de Televisão.